Bem-vindos ao programa do Francisco Batista. Estou aqui com a Marta Dorei. Muito obrigado, Marta, por me receberes aqui em tua casa. De nada. Esta entrevista vai ser maioritariamente sobre organização de eventos e sobre ser freelancer. Eu não sei se tenho muito a acrescentar à vossa vida, mas espero sim. A Marta é uma grande boss destas duas áreas. Hei de ser, sim, se quiser. Marta, apresenta-te aqui às pessoas. Olá, eu sou a Marta. Isto é o Vasco. Estou muito grávida. Tenho 36 anos. 35, 36. E sou freelancer em produção de eventos e de ativação de marca e no que for preciso. Eu produzo tudo. E se a Marta apanha 90% e podes-te dar à luz durante esta entrevista isto vai ser mega viral. Sim. Já sabes fazer estas coisas, não é? Já, já, já. Posso ter um pequeno tutorial. Vim no Youtube. Então está tudo bem. Então como é que tu começaste em eventos? Como é que eu comecei em eventos? A minha longa pesquisa diz-me que tu começaste no Gocha. Aí, comecei no... Sim. A tua longa pesquisa diz-te que eu comecei no Gocha como assistente de produção há muitos, muitos anos. Eu nem sequer sei se tinha... Eu acho que oficialmente nem tinha o título de assistente de produção. Eu era tipo escrava. Assistente da assistente. Sim. Escrava do programa. Mas era giro. Apesar de serem... Aprendi imenso. Era uma miúda. Estava na faculdade para ir no segundo ano. Sim. Estive lá quase dois anos e foi muito chique. Mas eram três horas de directo por dia, não é? Como tu sabes, foi o primeiro ano do programa e nós tínhamos basicamente o dever de tratar de todos os convidados e de os pôr no ar à hora certa e de fazer uma série de coisas interessantes e depois à tarde tinha aulas. Ah. Portanto, era assim uma fase logo... E quão caótico é produzir um programa de um directo de três horas? É brutal. E é brutal e a equipa de produção era fantástica porque é realmente muita coisa. É preciso encher muito chouriço para teres três... É verdade. Para teres três horas de coisas a acontecer diariamente na televisão em directo. Não dá mesmo para falhar. E o Hugo Xanice é um gênio e a Cristina também. E fazem ali uma dupla espetacular e ensinaram imenso. Por exemplo, lembras-te assim algumas coisas específicas que tenhas aprendido ou que lembras que foi naquela altura que tu e que depois mais tarde deram-te jeito ou assim? Lembro-me... Lembro-me de casos, por exemplo, estávamos em directo com... Eu acho que era a Rua de Marlene que ia entrar e de repente houve um atentado no metro de Londres para tudo porque estamos a... Quer dizer, vamos entrar no ar com a Rua de Marlene a cantar o pisca-pisca ou alguma coisa do género e de repente há um atentado com a Montes de Mortos e tendo-se de custar para um directo que na altura ainda não estava exatamente bem preparado e não sabíamos o que é que íamos dizer. Temos de passar de um tom super festa para um tom muito mais de notícias e dramático e é interessante porque muda tudo, muda a dinâmica toda do programa e naquele momento custou-se o programa temporariamente e nunca sabes bem se vai voltar. Ah, ok. Se vai haver conteúdo para, na altura, acho que foi mais ou menos o início dos directos de 24 horas de notícias. Portanto, na altura não sabíamos se íamos voltar ao programa, se não íamos voltar, é tudo muito... E enquanto ficam na expectativa é tudo para tudo, congela tudo... Ninguém sai do lugar. Fica tudo assim, Ruth Marlene senta-te, coitada. Ainda percebi, ficou nervosíssima porque tinha lá amigos ou família, já não me lembro. E estava super nervosa, estávamos todos um bocadinho nervosos e a emoção do directo de repente corta para a emoção da vida real dramática que é muito pior do que um directo. Lá está a relativizar. Num momento desses, com quanto tempo de antecedência é que tu sabes que vão voltar para o vosso programa? Às vezes é no segundo, tipo, não há mais informação, está tudo pronto, bora, vamos voltar. Sim. Portanto, não dá mesmo para... Às vezes tem que estar literalmente, se assim... Sim, literalmente, ninguém fica tudo no estúdio, ninguém sai. Figurantes, público, tudo. Sim, até ser a hora do programa efetivamente acabar. Isto foi há muitos anos, se calhar hoje em dia já não é assim. Se calhar hoje em dia sai tudo vai se demorar. Vai tudo fumar cigarro lá fora. Juro que isto era assim. Estavas-me a falar agora da relativizar. Porque o que me estavas a dizer é que... Aliás, estávamos a falar antes do tipo de estado de espírito que é preciso para trabalhar em eventos. Que tu adoras. Que eu acho. Que eu acho que é preciso. Porque eu acho que nem toda a gente tem esta filosofia. Mas eu acho mesmo que para sermos felizes a fazer produção e para sermos... Para gostarmos sempre disto e conseguirmos não ter úlceras, tumores no cérebro e coisas que tal... Acho que é muito importante relativizar. Acho que não nos podemos esquecer que o que estamos a fazer é super importante. É super importante sermos profissionais e que tudo corra muito bem. Mas que ninguém morre se o vinil não tiver impresso e tiver de substituir por uma lona. Ninguém vai morrer naquele... Quer dizer, há fome em África. Há cancro em crianças. Há coisas super dramáticas. Porque acho que é importante naquele segundo em que temos um cliente que por não ter a sua marca super visível e estar um bocadinho mais escondida porque o estando ao lado afinal está mais encostado ao nosso, que temos de lhe conseguir passar o calma. Calma. Há coisas muito piores e isto vai-se resolver. Porque estas coisas geralmente resolvem-se. Mais depressa ou mais devagar. Mais difícil ou mais fácil as coisas resolvem-se. Portanto sim, relativizar. Eu acho que é mesmo. Mas do momento parece mesmo que quando uma pessoa está lá dentro é tipo... Não, sim. E se nos deixarmos levar pelo stress do cliente, rapidamente lá está. Ficamos com uma úlcera e achamos que aquela coisa é a coisa mais importante do mundo e que nós falhámos e que somos pessoas horríveis. Não somos. Acontece. Vamos resolver. Eu gosto muito do que tudo se resolve. Porque eu acho mesmo que tudo se resolve. E houve algum momento no tempo em que tu atribuas esse ensinamento de relativizar? Ou tu sempre foste assim na tua vida? Ou foi ali o mesmo momento em que tu estavas no trabalho e, epá, houve ali um shift? Eu acho que sempre fui um bocadinho assim. Mas eu acho que tem mais a ver com, se calhar, com vida pessoal do que trabalho. À medida que vás crescendo, quer dizer, as coisas vão estar acontecendo, não é? Se calhar morrem de pessoas próximas ou alguém tem uma doença grave e de repente é tipo... Calma, eu estou aqui sem dormir, são cinco da manhã e não durma duas noites porque tenho um cliente aos gritos. Calma. Calma. Vamos todos dormir e vamos resolver. Eu sou paga para resolver e vou resolver. Portanto, relaxem. Mas como é que encontraste esse... Ou como é que... É tipo um treino que tu... É alguma coisa que tu te esforces para ter esse desligar? Eu acho que sim. Acho que é um exercício mental. Tu vais melhorando. E às tantas há uma frase... E isto pode... Há aqui uma fronteira entre o ser profissional e fazer com que as coisas corram tudo bem e o relativizares e realmente conseguires acalmar. Mas que é o... It's just a job. Ok. It's just a job. Ok. Há coisas super importantes na vida e isto nem tem nada a ver com eu ser mãe. Parece agora de repente que eu vou ser uma... Agora mudei imenso. Estou super hormonal. Não. É mesmo... It's just a job. As prioridades mudaram. Agora sou a número 2. Já era assim. É mesmo... It's just a job. E as coisas vão correr bem. E as marcas são marcas e... E merecem ser tratadas com todo o profissionalismo e carinho. Mas não é uma marca. Não é uma criança que está a precisar de neurocirurgia. Eu não sou neurocirurgia. Aí eu acho que não dormia. Isso é super interessante porque eu também sinto essa dificuldade... E conheço imensa gente de levar o trabalho para casa ou para os outros aspectos da tua vida. Mas eu acho que levamos todos e eu também levo. E quantas vezes... E como também tenho um marido que também faz alguma produção... Falamos bastante de trabalho em casa. E há noites em que... Eu estou a dizer isto, mas há noites em que eu estou efetivamente acordada a pensar... O que é que pode correr mal amanhã e como é que eu posso resolver. Porque quem faz produção sabe que tem de ter plano B, C... Plano para se chove... Plano para se há um fracão... Plano se há um atentado em Londres... Quer dizer... Nós temos de ter aqui as soluções mais ou menos todas à mão. É normal que eu vá para a cama de vez em quando e que de repente são 4 da manhã e eu penso... Calma. Desliga. E tem de ser um exercício que se faz, não é automático. Vamos desligar o cérebro e vamos dormir. Nem sempre é... Está-se... É tudo fácil, não é? Mas tem de se fazer esta exercício. Tem de se tentar... Isto é uma coisa que se pratica. Até porque eu queria viver até lá... Mais uns anos. Queria não morrer com um AVC aos 40. Portanto eu acho que é mesmo preciso ter alguma calma. E tu quando... Tu agora estavas a falar dos vários planos que tens que ter. Que tu quando partes para um trabalho tens já todos delineados na tua cabeça se x acontecer vou fazer isto? Não tens todos. Porque efetivamente há sempre qualquer coisa que acontece que tu não estavas bem à espera. Mas tiveres... Cair um meteorito. Tipo isso. Ou cair um palco. Ou de repente haver a possibilidade... Lá está. Agora... As medidas de segurança são completamente diferentes. Hoje em dia. E graças a Deus eu sou super apologista de me revistarem toda cada vez que eu entro num festival. Por mim está impecada. Mas há aqui uma série de novas medidas e todos os anos há... Estou a pensar agora mais em festivais que este ano. Houve medidas completamente mais restritas e muito mais... Implementadas de outra forma nos festivais de verão. Este ano? Ano passado. Já estamos no outro ano. E que nós temos de obedecer e ter em conta na construção do stand. Nos horários de abertura de stands. Para cumprir essas regras. E há sempre coisas novas que nós não sabemos e que temos de... E que acontecem e que podem acontecer. Pode acontecer realmente haver um... Um atentado de um festival que eu espero que nunca acontece em Portugal. Em lado nenhum mas em Portugal especialmente. Bater a badeira. Mas é acontecendo... Mas é acontecendo... Há coisas que nós não... Só vais saber lidar na altura. Mas sim, mas à partida tens de ter os cenários quase todos fechadinhos na tua cabeça para conseguires... Eu acho que é isso que distingue os bons produtores. É conseguir ter aqui um cérebro já esquematizado com tudo o que pode acontecer. O produtor de um grande festival está contemplado um plano para isso? Haver um atentado? Tenho a certeza que sim. Eu acho que nós temos grandes... Temos boas empresas a fazer produção de festivais e de concertos em Portugal. Não tenho dúvidas. E eu acho que eles têm quase tudo salvaguardado. Eu acho que nós estamos bem defendidos. Ok. Enquanto clientes, consumidores de festival, no caso haver alguma coisa. Acho mesmo que sim. Porque, por exemplo... E agora queria a tua opinião como produtora de eventos. Uma das coisas que mais me surpreendeu na Web Summit no primeiro ano foi a segurança zero. Sim. Que tu entravás lá com um chimpanzé na mochila, se quiser. Certo. Ele era zero. E este ano, que eu vi lá uma tenda à entrada e pensei... É, pá, já há mais segurança. Mas era, passavas no detector de metais. Mandavam-te abrir a mochila e nem viam o que é que tinham. Ah, tem aí alguma coisa? Ah, não. Tenho uma Santos. Ah, tá bem. Estava-se embora. E eu tive o François Hollande aqui a um metro de mim e tive o António Costa a outro metro de mim. E tudo na boa. Não é um bocado estranho um evento desses ter tão pouca segurança? A produção da Web Summit é, maioritariamente, da Web Summit. Ah. Ou seja, eles quando chegam cá, obviamente que se apoiam muito em equipas portuguesas, mas eles trazem as coisas muito fechadinhas. Portanto, espero que nunca aconteça nada e, se calhar, têm níveis de segurança que nós não sabemos. É, se calhar temos todos tipo uma mira. Se calhar, exatamente. Tens um chip colado que não sabes quando entraste que puseram na mochila e que sabem perfeitamente tudo sobre ti. Mas é uma produção muito específica deles e é um bocadinho ingrato falar sobre ela. Sendo que este ano, o ano passado. Ah, pois foi. Trabalhei com eles. Desculpa se te pus numa posição desconfortável porque tu trabalhaste com o ano passado. Não, mas eu trabalhei com a equipa da Night Summit. Ah, ok. Que é uma equipa à parte. Eu fiz produção da Night Summit, que são todos os eventos que acontecem a seguir à Web Summit. Restaurantes, bares, festas... Particida. Já vamos falar sobre isso. Eu queria voltar agora atrás e, ok, tu depois sais do Gocha e... Depois saio do Gocha e vou para a Lehmann porque um dos meus professores na faculdade, que é o Gonçalves de Las Boas, era o diretor da Lehmann, que é uma empresa de produção muito de espetáculos e de... Fazia management de alguns artistas, pronto. Portanto, acabei por começar a fazer a parte mais espetáculo, estrada, música. Andei com algumas bandas. Fiz espetáculos de Madre Deus, parece que tenho 54 vezes. Mas não tenho. Os meus primeiros espetáculos de música foi com uma produtora brutal, que era a Fátima. E a Fátima ensinou-me tudo. Era a única mulher na estrada naquela altura e desde sempre. Pôs-me assim debaixo da asa dela e levou-me para a estrada e ensinou-me muita coisa. Comecei por entregar ramos de flores no fim do espetáculo, tipo era esse o meu papel. E passar o vestido da Teresa Saga era ferro. Os meus primeiros concertos era isso que eu fazia. Mas depois comecei a fazer um bocadinho mais. E depois fui fazer espetáculos também infantis, porque a Lehmann faz muitos espetáculos infantis. Ruca, Bob o Construtor, Nody, para a estrada de fazer turnéis. Fiz uma turné da Leopoldina, que é aquele pássaro grande do continente. Fizemos uma turné por Portugal com o espetáculo infantil. Tu estiveste no estrangeiro com os Madre Deus, ou só em Portugal? Estive com a Teresa Saga Rassol. Estive na Polónia, estive em Paris. Estive mais em alguns sítios com a Teresa. Como é que é a reação dos estrangeiros àquela música? Porque eu já vi vídeos e parece que as pessoas entram ali, um entendimento para além da língua. É mesmo. É mesmo. É impressionante. Eu acho que em vozes como a Teresa e como a Marisa, que também há um bocado falávamos, não é preciso perceber a língua. As pessoas ficam fascinadas. Quer dizer, ter uma voz linda, maravilhosa e calava... Nós fomos fazer a Paris um festival que era só de mulheres. Organizado por mulheres e era só artistas femininas. E quando chegou a voz da Teresa, ninguém sabia bem quem é que a Teresa era, acho eu. E foi um silêncio brutal de uma plateia gigantesca em Paris só para ouvir a voz da Teresa. E é uma coisa wow. Pois, pois. É impactante. Acho que foi uma vez, acho que está no YouTube um vídeo deles no Japão. E aquilo, as pessoas estão mesmo completamente vidradas naquilo. Porque realmente é impressionante. Nós estamos habituados e achamos que é uma coisa... Nem temos muito saco às vezes. Mas é realmente impressionante. E funciona. Pronto. E depois de Lehmann. Depois fui para... Aí fui para os eventos. Porque achei que... Fui fazer o curso da Restart. Mesmo de produção porque achei que precisava de perceber um bocadinho mais da parte técnica. Porque andar na estrada e não perceber de som e luz... Ah, ok. É pouco. Não chega. Achei eu. Fui fazer o curso da Restart. Na Restart tive um professor, que era o Pedro Rodrigues, que era diretor da Desafio Global. E convidou-me para ir trabalhar com eles na Desafio Global. E aí comecei então os eventos e a atiração marca assim mais... Sentes que o curso adiantou mais por esse contacto ou pelos conhecimentos que tu ganhaste? Obviamente pelo contacto. Porque fui trabalhar para uma das maiores empresas de eventos em Portugal. Na altura provavelmente a maior. Não sei se ainda não será. Portanto, obviamente que sim. Fui trabalhar com os melhores. Tive uma sorte descomunal. Mas realmente acho que estes cursos com esta vertente prática e técnica... A Católica ensinou-me imenso, mas não me preparou para a estrada, não me preparou para a produção. E ali realmente perceber o que é que são... Como iluminar um palco. Ah, ok. Que é uma coisa que nem nunca vou conseguir fazer sozinha porque não sou técnica de iluminação, nem sou técnica de som. Mas já consigo. A partir daí consigo ir para uma regi e consigo coordenar uma regi se for preciso. E a Restart ajudou-me muito com isso. Portanto, eu acho que sim. Acho que esse tipo de cursos valem a pena. Sim. Pronto. Desafio legal. E tens histórias fixas sobre a estrada. Histórias fixas... há imensas histórias fixas. A vida do rock'n'roll. Sente que eu fiz pouco rock'n'roll. Mas há sempre histórias engraçadas e há sempre... É uma vida difícil, que é uma vida com horários complicados. É uma vida em que... Eu lembro nessa torneio da Leopoldina, por exemplo, que é zero rock'n'roll. Mas eu tive dez semanas quase fora de casa. Foram dez semanas pelo país. Com espetáculos com martinés para as escolas e depois com espetáculos ao fim de semana e não sei quê. E basicamente quando mudávamos de cidade era para outra cidade, não era para vir a casa. Portanto, é obviamente uma vida dura. Mas fiz concertos muitos dias, fiz muitos concertos nos Açores com o Aleman. E levei bandas interessantes e grandes. Levei fadistas e de repente na semana a seguir ou duas semanas depois estava a levar... Uma... Cigante, são palavras super horrível, mas é uma etnia, não é? Posso dizer? Acho que sim. Sim, uma banda inteira de ciganes sem dentes que gritavam no avião Marteita. E eu, sozinha, a pensar o que é que eu estou aqui a fazer à minha vida. Mas... mas giro. Aprendi imenso. Mas mais uma vez fui... Ai, tenho uma história ótima! Tenho uma história ótima! Fui sequestrada na estrada. O quê? Espera, não há nada disto. Espera, tenho que ver agora. Espetáculo. Então... Pai, essa pausa de espaço para beber água. Podes explicar. Fui com uma série de bailarinos, que era uma antiga companhia da Globo Enguer... Enfim... Eu não estou a aguentar de espaço. Bailarinos, ballet clássico. Fomos para... Itália. Fizemos uma série de espetáculos numa série de cidadezinhas. Chegámos a uma cidade e o palco pura e simplesmente não tinha condições. Tinha pregos. Eles não conseguiam dançar ali. Não tinha linoleum, que é o material que é suposto ter para eles dançarem. E eles disseram que nós não dançamos. E eu, como produtora, fui lá e disse... Não vai acontecer. Está aqui o contrato. Vocês não comprem as condições. Não atuamos. Não atuam, não saem daqui. Trancaram as portas do teatro. Não, não, juro-te. Trancaram as portas do teatro. Eu escondi o telemóvel nas cuecas, literalmente. Porque eles tiraram os telemóveis de toda a gente. Acredita, acredita. Eu hoje grito. Deixam-me a polícia. Vem a GNR local. Isto era uma terrinha. No meio da Itália. Que era um senhor gordinho de bigode, que era amigo do dono do teatro. Claro. A fingir que ninguém falava inglês. Só falavam italiano comigo. Hoje gritos. Às tantas deixaram os bailarinos sair. Porque eu era meio... Mas tu não. Não, eu era meio meio parva. Porque os bailarinos saem e eu fico. Sou preciso, mas eles têm que sair. Meu má fio. Ridículo. Estão saindo num autocarro cheio de bailarinos, com homens, e fiquei sozinha. Abandonada. E de repente pensei, o que eu estou a fazer na minha vida? Que vou ser, pronto, morte sem faler. Mas não, a ideia deles diziam, vais ter de pagar a toda a gente que comprou o bilhete sozinha do teu bolso. E eu... E eu? Vocês não comprem os vossos... Bem, enfim. Aquilo demorou umas quantas horas em que eu achei, temporariamente, que ia morrer ali. Mas não. Mas depois soltaram-me. Óbvio, não é? Mas tinha de me soltar-me. Não havia qualquer hipótese. E o quê? Depois de meter-me-se no autocarro forçadinho de morro? Depois de fugir, meti-me num táxi... Ah, porque os bailarinos já estavam todos a jantar no hotel. Sim, eu cheguei ao hotel e estavam todos a jantar. Foi literalmente isso que aconteceu. Depois meteram-me as palminhas e eu... Sei que que era, vocês abandonaram! Então eles também não ficaram lá, tipo insolidoreados? Não, 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 não. Falei que se fosse a produtora. Isso é muito fixe, pá. Tenho-me a suar. Podemos gostar isto um segundo. Sim, sim, na boa. Desculpem. Na boa, na boa, força, força. Estamos de volta. Estamos. Ok, portanto, foste sequestrada. Sim. Prato, isto é uma história boa de sequestrada. Como é que foi? Como é que tu não tias lembrar disso? Fogo. Eu já não lembrava desta história há anos. Mas na altura foi um grande assusto. Foi um grande assusto. Foi um grande assusto. Os sacanas deswellerinos? Sim. Não, foi de cedinhos. Eu percebo eles. Eu percebo eles. Espetáculos noutros dias. Mas foi um bocadinho tipo Ah, tá bom. Então nós vamos andando. Um género local lá no sítio. Ah, muito cómico. Se fosse atacado por 20 bailarinos, eu acho que ele se borrava todo, não? Pois sim, mas não. Era só eu. Ainda por cima os bailarinos foram bisontes, não. Mas eles meteram-me numa sala e eu tirava o telemóvel das cuecas e eu ligava para a minha agência a dizer socorro! Não devia dizer a ligar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por que isso que eu sabia bem explicar onde é que eu estava? Porque podia ter sido a raiz de um conflito diplomático entre a Portugal e a Itália. Mas não. Só foi. Pronto. Mas foi isto. Eu não me lembrava disto. Ok. Continuando. Continuando. Pronto. Pois, o mundo das marcas na desafio global e o mundo dos clientes mais corporate, institucionais, como lhe querem chamar. E foi brutal. Aprendi imenso. E aí comecei então nos festivais com marcas, nos festivais não palcos, nos festivais marcas. Que é um mundo infinito e muito giro. Eventos corporate, etc, etc. Aprendi muitas coisas, mas estive noutras agências a seguir. Estive na Touch Group, que é outra agência um bocadinho mais pequenina. Exatamente. Exatamente. Foi lá que a gente se conheceu bem. É uma agência um bocadinho mais pequenina, mas onde eu também tinha mais autonomia, onde aproveitei para crescer mais, já tinha clientes meus e já tinha projetos meus, não tanto como na desafio, que era mais júnior e fazia parte de uma equipa, é diferente. Agora lembra-me de uma cena. Quando um evento usa a frase, não sei o que, cancelado por razões alheias à organização, nunca é alheia à organização, pois não. Algumas vezes é, outras vezes não é. Mas acho que é importante que se perceba que para chegar a um nível que é preciso cancelar um evento, é porque há uma coisa muito achata a acontecer. Porque ninguém quer. Nem do lado do consumidor, nem do lado da marca, nem do lado do artista, nem do lado da produção. Ninguém quer cancelar um evento. Mas, por exemplo, às vezes há um concerto no mercado não sei onde e depois uns dias antes foi cancelado por razões alheias e depois no Facebook começa toda a gente a dizer pois não venderam bilhetes suficientes e não sei o que. Isso acontece? Não. Não. Não tanto, não. Só, assim, casos muito específicos. Dá um artista que, coitado, vai perder imenso dinheiro por isso. Mas, raramente, mesmo assim, eu acho que a maior parte das pessoas assume e faz o vivante na mesma. Ah, ok. Sim. É porque alguma coisa mesmo chata aconteceu. Alheia à organização. Alheia à organização. Não é qual é essa frase, porque, assim, tu se apetece de que não foi nada alheia à organização. Não foi nada para o mesmo. Não. Exato. Continuando. Continuando. Depois foste para a publicidade. Depois fui para a publicidade. Achei que surgiu uma boa oportunidade de ir para uma agência, ser account, e gostei. Foi uma aprendizagem grande. Trabalhei numa conta GIRI, que era a conta da L'Oreal. Trabalhava, éramos várias pessoas obviamente a trabalhar a conta, só trabalhava cabelo, mas é GIRI. Também fiz alguma... consegui fazer alguma ativacãozinha. E há um bocadinho, um evento grande na agência foi GIRI, que era um departamento que ninguém... era uma coisa que não se fazia na altura na agência. depois ainda fui ao cliente fui responsável de marketing do Allegro Setúbal durante dois anos mais ou menos pronto, entretanto decidi ser freelancer e porquê que decidiste ser freelancer? porquê que decidiste ser freelancer? porque chega, eu acho que chega aqui uma altura da vida em que realmente já experimentei imensas áreas e ainda bem e aprendi imenso voltou-me aqui o bichinho da produção porque isto é um bichinho que se tem e que por muito que tu queiras evitar ou queiras negar, não consegues e pensei o que é que eu faço agora? vou voltar para uma agência? qual agência? vou para uma agência de eventos? vou para uma agência de publicidade? vou trabalhar só uma conta específica? vou abrir uma agência que não é ainda hoje em dia mas não era de todo um sonho meu? vou fazer o quê? bem, vou tentar ser freelancer e comecei a perceber que há aqui uma necessidade de um mercado porque as agências de eventos e de ativação em esta marca trabalham com picos têm muitos picos de trabalho as agências mais de ativação se calhar têm picos grandes no verão e têm picos grandes em alturas específicas do ano as agências mais de eventos institucionais têm picos na altura do Natal na altura, enfim de apresentação de resultados e é difícil estarem a contratar pessoas para esses picos que depois na altura em que não estão com tanto trabalho o pico desce e já não precisam dessas pessoas portanto eu se calhar faço sentido faz sentido haver pessoas que cobram estes picos e foi isso que eu fiz decidi bem vou dizer a duas ou três agências olhem isto vai acontecer se precisarem de alguma coisa estou aí no mercado e pronto e a palavra espalhou-se e como também já fui conhecendo muita gente ao longo destes anos as pessoas têm vindo a trabalhar comigo tenho trabalhado com muitas agências só trabalho com agências não trabalho com cliente final e tem corrido bem muito fixe tem corrido bem e há muitas pessoas a fazer isso ou a tua ideia foi vanguardista no sentido de poderes trabalhar como outsourcing para a agência eu acho que há algumas eu acho que e pronto agora não quero parecer super convencida que não é esse o objetivo mas eu acho que são pessoas com perfis muito específicos ou seja tens pessoas muito boas para terreno e se for preciso há 5 ou 7 pessoas que eu digo já que vão safar uma montagem e uma produção de um evento no terreno há pessoas que são muito boas criativamente mas que depois no terreno não se safam muito bem eu como já tenho alguma experiência nas várias áreas acho que tenho a vantagem de ser um bocadinho mais polivalente posso ajudar uma agência na altura do briefing e montar uma proposta com essa agência ou então posso só implementar ou então posso só orçamentar ou então posso soltar no terreno ou então posso as coisas todas de A a Z Marta toma este projeto e nessa altura eu sou a Marta da agência X sou a Marta da Pepper sou a Marta da McKenna sou a Marta da Biz sou a Marta da Dreamery sou a Marta do que quer que seja e ao início se calhar é mais complicado nem tanto para os clientes mas para os fornecedores um dia receberam um e-mail meu como Marta da Dreamery e no dia a seguir receberam um e-mail meu como Marta da Kiss que seja mas começaram um bocadinho a perceber o meu papel aqui e que eu estou a complementar aquela equipa naquele momento por alguma razão e já toda a gente percebeu mais ou menos como é que isto funciona e foi dessa maneira que quando a Web Summit precisava de alguma coisa para os eventos noturnos três pessoas diferentes falaram deste tipo por acaso foi engraçado exatamente o meu currículo chegou lá à Web Summit por três pessoas diferentes o que foi bom para mim e foi super e fiquei-me super orgulhosa de três pessoas diferentes de três agências e clientes completamente diferentes se lembrarem que eu existia e recomendarem-me para o Web Summit porque eles estavam especificamente à procura de uma pessoa e não de uma agência eles estavam à procura de pessoas eles já tinham pessoas do ano passado tinham duas por ano passado e precisavam mais duas este ano e porque aquilo é então nos eventos noturnos cresceu boa cresceu muito este ano foi muito mais fixo e para o ano vai ser ainda melhor já há imensos planos nós no fim fizemos um debriefing interessante já com ideias para o ano e tenho a se dizer que para o ano vai ser ainda ainda melhor mas é foi uma experiência de repente por causa até foi um dia que eu estava em casa eu raramente trabalho em casa porque estou sempre ou em alguma agência ou então prefiro estar a trabalhar fora naquele dia específico ah isto era um dos meus medos quando decidi ser freelancer que era será que eu vou ser daquelas pessoas que fica de pijama não tão bem durante três dias e fica em casa de pijama a trabalhar não já percebi que não sou essa pessoa que organizam as minhas horárias e que orientam foi a minha vida nesse dia eu estava de pijama a trabalhar por acaso e toca-me o telefone e aparece no ID e eu achei pronto era um irlandês sim mas eu achei que era tipo a mel estou e era realmente uma irlandesa que me fez uma entrevista telefónica depois logo a seguir ligaram-me outra vez e fizeram-me outra entrevista e fiquei na equipa da Night Summit foi fixe foi muito interessante mesmo muito fixe aprendi bastante eles são completamente loucos então só eles vêm e é uma das coisas que nós falámos é que para onde eles têm de mais chefe eles vêm em duas semanas ou três do evento sim e já têm algumas coisas faladas por mensagem mas as coisas ainda estão muito no ar e é tipo não eu preciso estudar mais tempo para montar isto e acho que a Spawn vem muito bem com mais tempo não querendo generalizar os irlandeses que eu conheço também são completamente loucos acho que é mesmo tipo mais eu adoro sentir o humor é pá é cultural eu fico cheio de vontade de ir à Irlanda para casa só com o tempo lá um bocado é a parte chata mas mas pronto eu acho que a jovem como é foi uma das coisas enquanto freelancer que aconteceu este ano este ano estava mesmo brutal a cena no pavilhão de Portugal incrível que não havia no ano anterior a festa no LX Factory também brutal foste tu a festa no LX Factory no LX Factory fomos nós foi aqui cada night summit foi muito boa mas lá está também foi montada em quatro dias é sério? foi foi um stressito eu não fiquei até muito tarde porque aquilo depois no dia seguinte acordava muito cedo mas não esperava ter ficado lá até a estante foi brutal pois e já estava grávida já fiz muita coisa grávida este ano aliás eu fiz os festivais de verão do ano passado todos grávida sem saber eu devo ter engravidado ali por alturas de primavera e a partir daí fiz os festivais todos grávida sem saber só sobre depois do sugesto ok e eu falei de junho a agosto sim 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 foi mesmo festivais sem saber porque estava grávida eu acho que este menino já vai sair em modo festivaleiro festivaleiro máximo tu quando decidiste ser freelancer não tinhas receio não só da questão de ficar em casa mas também de não ter trabalho completamente do que eu combinei na altura falei com o meu marido e disse olha eu quero fazer isto o que é que achas? ele disse seja 6 meses sem trazer 1 centimo para casa aguentamos sem eu trazer 1 centimo para casa 6 meses se correu muito a mal eu daqui a 6 meses procurei emprego e ele disse para lá e correu bem ah tu o que tu deste a ti próprio foi 6 meses para tentar essa coisa que tu querias exatamente era o limite que tu tinhas a ti próprio se ao fim de 6 meses não tivesse ou se desse um trabalhinho aqui outro ali e não me desse para sustentar ia procurar emprego outra vez ia bater à porta das agências todas não, mas isso é muito fixe teres dado esse limite a ti próprio e não teres estado todos os dias a pensar ou seja se não tivesse esse limite se não tivesse todos os dias estarias a filmar isso eu tenho aprendi o que é o drama de ser freelancer que é o um dia sem trabalho de repente é um drama na minha cabeça é tipo não tenho trabalho para a semana mas de repente tenho que ir de sempre trabalho portanto não me posso queixar acho que não tive foi o ano em que eu tive 5 dias de férias para aí a sério? sim estive sempre a trabalhar e eu não sei dizer que não eu não consigo dizer que não porque todos os projetos me interessam e me emocionam e eu de repente penso não, para a semana estou de férias é tão grávida agora tenho um marido que me diz chega se calhar tens de parar e eu sim eu agora eu agora em janeiro não sei não estou a trabalhar agora em fevereiro vou calmar estou a trabalhar eu tenho briefings e estou com projetos e estou com coisas giras eu estou-te a imaginar no terreno tu sabes o Fargo o filme dos Irmãos Coa sim com a Frances McDormand boa grávida que é polícia estás a ver e vais tipo investigar queremos que uma ganda é uma riga deve ser tu no terreno não sim eu tenho clientes a perguntarem mas estás bem queres-te sentar e eu estou ótima está tudo bem se eu não tivesse para eu estava em casa e tu sabes eu treino contigo a Marta faz crossfit e está grávida pronto e todos os meses todas as semanas eu digo esta semana já não vou treinar vou fazer caminhadas não consigo eu estou a dizer a Marta faz crossfit e está grávida porque há aquelas pessoas que é tipo ah mas eu não sei se tipo aguento e não sei o que pá a Marta está grávida é possível é possível há treinos há crossfit para toda a gente exato há crossfit para toda a gente voltando ao tema do freelancismo abriu a janela mas abriu mesmo agora abriu agora então deixa-me só fechar por causa do som voltando aqui ao tema do freelancismo e porquê que tu porque tu não constituíste a empresa porquê que decidiste ficar arcibes e não constituir a empresa e quais são os benefícios e os malefícios dos dois constituir a empresa implica logo uma série de custos mensais obrigatórios que eu ao início não sabia se eu sequer conseguir cumpri-los não é estar a pagar para não estar a trabalhar é chato portanto decidi começar o ano com recibos verdes nem que seja aquele ordenado que obrem ativamente a esperar exatamente o ordenado e mesmo o ordenado mínimo e mesmo segurança social eu acho que quando tu abres a empresa não tens essa isenção quando estás a recibos verdes tens e pronto e tinha uma de isenção de segurança social que eu acho que é de aproveitar e diva que é de aproveitar e assim foi portanto este ano foi realmente o ano todo a recibos verdes sendo que tens as suas grandes desvantagens nomeadamente quando engravidas porque como não fizeste estes descontos por um lado está a dar-te um incentivo porque estás a criar o teu próprio posto de trabalho portanto toma lá esta isenção força aí por outro lado como não tens descontos há seis meses estás grávido então não tens direto a praticamente nada de baixa de fraternidade sim há uma outra de 80 euros por mês que não dá para nada e se realmente se o ano não me tivesse corrido bem se o meu marido não trabalhasse e se não tivéssemos aqui mais ou menos descansados nesta altura eu se calhar estava arrependida de ter decidido ser freelancer porque não sei bem quem é que vive com 80 euros por mês com um bebê recém-nascido mas não acho que não é bem possível portanto essa eu acho que é grande desvantagem de ser de ser uma recibo verde e queres-te manter a recibo verde ou montar a empresa é um tenho de pensar ainda um bocadinho depois tenho de perceber quando é que consigo voltar a estar 100% ativa em que fase do ano que vantagens é que eu traio ou não nessa altura graças a Deus temos uma contabilista espetacular que me sabe dizer não este mês faz assim e para o mês que vem faz assado portanto é lá de me dizer eu gosto da liberdade do recibo verde e da liberdade de ser freelancer e não ter ou seja eu sou a ponte entre os fornecedores e a agência os pagamentos são feitos aos fornecedores diretamente eu não ponho margem nenhuma sobre nenhum fornecedor portanto quem trabalha comigo o único custo que tem para me pagar a mim é o meu fee que é o que eu passo no recibo e tudo o resto eu faço a gestão entre a agência e os fornecedores isto tem alguma vantagem porque não sou eu que fico com essa parte tem a desvantagem de eu não poder pôr margem nenhuma sobre esses fornecedores mas é assumido é assim é assim que eu quero ser transparente mas ao mesmo tempo a parte de ter uma empresa ou de chegar a um nível de se calhar de ser uma agência é ambicioso e é emocionante e se calhar um dia não se duvide que seja para já eu gosto deste papel ok diz-me assim só por curiosidade nesse modelo de de tu não receberes dinheiro e pagares a fornecedores vão-te chatear a ti para receber pagamentos ou vão diretamente ao cliente vão sempre a ti vêm sempre a mim e eu faço questão faço questão disso se fui eu que fui buscar estes fornecedores é a mim que eles têm descaixado eu tenho eu tenho a sorte tens essa chatiça crescida tenho essa chatiça crescida mas eu tenho a sorte só de trabalhar com pessoas que eu gosto e que conheço e com quem me sinto confortável portanto eu acho que nunca me ponho em grande risco de não haver aqui algum pagamento há pagamentos que demoram mais há pagamentos que demoram menos no dia em que isso acontecesse tu fica-se quieto no dia em que isso em que isso acontecer eu vou ter de arranjar sempre uma forma eu vou-me sentir sempre responsável se algum fornecedor não receber o dinheiro apesar de não ser eu que tenho de pagar diretamente vou-me sentir sempre responsável e vou tentar sempre defendê-los ao máximo e terei certamente de arranjar uma forma de lhes pagar se houver algum dia algum prejuízo mas eu acho que trabalhando com as agências que eu trabalho e com as pessoas que eu e em Portugal Portugal é um mundo muito pequenino acho que pouca gente se presta nenhuma agência assim a prestar a não pagar alguma coisa sabendo que toda a gente se conhece sim portanto eu acho que estou segura nesse campo mas sim mas é um risco às vezes sou a chata que estou a fazer 10 telefoneiras para a agência porque o fornecedor X ainda não recebeu porque eu não quero ser esse fornecedor a fazer esses telefoneiras mas não tenho de o fazer fui eu que fui buscar a malta que ouvi isto no podcast não vai ver que estavas a apontar para o carro e só te vai ouvir a dizer tu está quieto e vão pensar que eu estava a fazer alguma coisa é o cão eu usei estava-se a mexer era só isso e tens tens não só eu queria-te perguntar dicas práticas não só para eventos para pessoas que querem entrar na área de eventos como também as pessoas que estão na área de eventos e também dicas para freelancers mas começando primeiro pelos eventos por exemplo uma amiga minha quer muito entrar na área de eventos do hotelaria o que é que ela pode fazer? já agora vou-te contar o que é que aconteceu hoje foi uma cena engraçada que foi ela teve uma entrevista de emprego de manhã e estava toda motivada saiu de lá tipo adrenalina em alta e disse-me ah porque o sonho dela é trabalhar na everything this new então ela disse-me pá é hoje eu ouço há meses dizer isto e ela disse-me é hoje que eu vou lá bater à porta e dar o meu CV e eu disse-lhe assim ok então olha passa pelos pastéis de lãe ou pelo careca compre uma caixa de corações ou de pastéis de nada porque toda a gente adora comida portanto pá vão ficar felizes e ela fez isso e foi lá e a receberam e obviamente ficaram bem com Deus ela comprou pães de Deus da padaria portuguesa então a gente fica feliz e pronto e a receberam não muito bem foram muito simpáticos que coisas é que uma pessoa pode fazer para entrar na área dos eventos eu acho a área dos eventos é uma área muito criativa não é e que é preciso realmente tu teres aqui alguma criatividade e se conseguires mostrar deste cedo que tens essa criatividade e que és uma mais-valia para qualquer agência é sempre uma boa forma de entrares mas eu mais do que isso eu acho que realmente a melhor forma de começares o primeiro passo para começar nos eventos é realmente começar numa agência por muito pequenina que seja a perceber o que é que é o que é que é ser uma portadora de eventos o que é que é ser porque acho que há muita gente que se calhar acha que gosta e depois não vai nada a gostar e que não tem nada desse perfil e se calhar há muita gente que acha que não tem esse perfil e que de repente é uma grande máquina dos eventos portanto acho que é o ir bater às portas e é o ir tentar principalmente em agências mais do que em clientes finais porque por muito que há clientes finais que fazem eventos internos e há clientes finais que fazem que tratam das suas próprias produções mas é sempre um bocadinho diferente do que nas agências nas agências há todo um mundo de coisas para aprender que só realmente quem está numa agência é que são a vantagem de querer trabalhar neste mundo é que realmente hoje em dia há muitas agências em Portugal há centenas de agências se não mulheres de agências diferentes umas mais pequeninas outras mais outras maiores e quem está com vontade de começar pode começar neste sistema de apoio a pode fazer apoio a eventos em particular e não querer logo um emprego e assim vai-se entrando neste mundo acho que é capaz de ser uma boa uma boa forma de entrar para ser freelancer para ser freelancer sinceramente eu acho que se calhar em outras áreas é o contrário é mais fácil começar por ser freelancer e depois então arranjar-se um steady job eu acho que na produção para ser uma freelancer rentável é preciso conhecer-se muita gente e para se conhecer muita gente eu acho que é preferível ter primeiro se calhar um emprego numa agência ou duas ou três e depois então tentar o freelancing se calhar todos são um grande prazo porque os clientes vêm entrar contigo tu não fazes muito trabalho para o ativo de ir buscar trabalho eu fiz ao início fiz quatro ou cinco ou seis ou dez telefonemas a dizer estou livre mas se realmente depois as coisas vão surgindo e as pessoas vão me vendo no terreno estás aqui o que estás a fazer estou freelancer não sabia preciso de ti para daqui a um mês vou-te mandar um briefing pronto e as coisas vão se encadeando mas é preciso realmente conhecer muitas pessoas e as pessoas saberem quem é que eu sou e conhecerem-me pelo meu trabalho saberem que eu já fiz isto x ou y ou já trabalhei com aquele cliente mesmo os clientes depois vão sabendo quem é que tu és e lá está nos departamentos de marketing e de comunicação as pessoas também são mudando de empresas portanto se calhar já trabalhei com pessoas x enquanto essa pessoa trabalhava nessa pessoa e agora está na EDP ou agora está no e vão sabendo quem é que eu sou portanto eu acho que neste mundo começar como freelancer e querer ser rentável para sobreviver é capaz de não ser assim tão fácil ou então é começar como não é por baixo mas é como ajudar eu faço o que for preciso eu monto stands eu pinto paredes eu sou hospedeira promotora eu dou brindes também é uma boa para ver como é que a coisa funciona por trás sim e para começar a conhecer pessoas e dentro do evento dizer ah eu gostava imenso de trabalhar da próxima vez tiver alguma coisa não sei o que e isto é muito porque realmente se calhar passado uma semana há um evento em que eu ou qualquer agência precisa de 10 pessoas para ajudar e vão lembrar ah aquela miúda ela era boa ela se a fosse muito bem ela gostava imenso de fazer isto foi-lhe ligar olha que a gente ira estar neste evento e de repente a miúda é uma máquina e de repente está a trabalhar comigo em 10 eventos portanto então é mesmo que é uma coisa que eu me tenho vindo a perceber e se calhar estou-me a perceber demasiado tarde mas ainda bem estou-me a perceber que tem tudo a ver com quem tu conheces e não necessariamente aquilo que tu sabes tem a ver porque no teu caso aquilo que tu sabes obviamente as pessoas conhecem-te como boa mas há uma parte muito grande daquilo que tu conheces claro quem tu conheces claro tens de conhecer e tens de começar a ser reconhecida pelo teu trabalho mas também por quem tu és pois a Marta safa-se a fazer não sei o quê a Joana safa-se a fazer outra coisa qualquer e a precisa é que as pessoas saibam e como é que eu divulgo isto não vou fazer uma página de Instagram de Marta Apertora porque não é não é por aí faz-me por favor um blog de Marta Apertora não é por aí é realmente conhecer pessoas e dizer estou aqui estou disponível mas olha um vlog era do caraças um vlog de produção montar-se tanto no caos da produção não ninguém quer ver eu acho que toda a gente ninguém quer ver é um ambiente bom é estressante alto caos isso tem tudo para dar um bom conteúdo não tem não tem porque depois o giro é ver a coisa montada e pensar isto é brutal não é o giro é ver a gritaria eu adoro a gritaria olha lá o vinil que está todo tipo enrugado e cheio de bolhas não dá nunca as marcas nunca iam deixar olha lá os gás colaram mal isto iam odiar nem pensar não mas é eu adoro essa parte essa parte é o que isto é um bichinho isto é horrível eu não desejo isto a ninguém vocês não vêm vão para a produção isto é horrível porque na verdade tu estás sempre a querer fazer coisinhas que é literalmente só resolver problemas a toda hora problemas que surgem de baixo e prever problemas que é o mais giro é prever-los é quando eles acontecem e tu pensares e para isso é preciso um mindset especial de querer problemas não é? e não que tu queres eu não quero eu adoro quando eles não acontecem é um descanso não faço nada não faço nada mas faço muito menos mas saber mas isso não acontece pois não 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 acontece mas realmente é um mindset eu tenho um excel para tudo da minha vida eu tenho um excel para a minha gravidez eu tenho tudo com cores e post-it o que é que está neste excel? então está dividido por sheets não é? tenho umas sheets de higiene umas sheets do quarto do bebê roupas do hospital e tem tudo com preços com cores com o que é que já gostei o que é que me falta comprar tem tudo isso é bem interessante mas é o meu mindset para tudo na vida é encarar tudo como um evento isto é eu estou a produzir um fifi é horrível sério eu vou mudar de casa eu produzo a mudança da casa eu não consigo e acho que às vezes o meu marido quer dizer-se um bocadinho disso eu não consigo eu peço-lhe para ele fazer uma coisa se a coisa não está feita eu vou fazê-la porque eu preciso das coisas feitas sim eu entro em modo produção para tudo todas as timelines no Excel e enerva-me tipo as coisas não estarem feitas mas se ao mesmo tempo é um grande descanso mental porque uma coisa que eu faço até para isto que é tipo um hobby é ter um Excel de calendário de conteúdos a saber o que é que vou postar em cada dia e é alto o alívio mental porque eu não tenho que pensar nisso porque já está tudo organizado eu adoro adoro ter e também por cores também o Excel é a melhor a melhor amiga da pessoa se uma pessoa quiser os postos de texto têm uma cor os postos de vida têm outra e está tudo organizado é um grande descanso é encarar a vida assim eu preciso ter as coisas aliás lá está eu fico chateada quando as coisas não estão assim organizadas às vezes tipo vamos viajar então o que é que vamos fazer logo se vê logo se vê não logo se vê não Marta já sabe onde ir onde dormir às vezes custa-me ser um bocadinho mais não na boa vamos ver não consigo bem o vamos ver mas pronto e tipo tens as férias organizadas mesmo ao pôr no norte tipo tudo o que vai acontecer tenho sendo que depois não tem de acontecer assim eu gosto de ter as coisas assim depois no terreno a coisa pode virar um bocadinho mas às vezes custa-me porque imagina já li sobre aquelas 10 coisas que quer fazer já estou informada já sei como é que lá se chega em que metro é que eu tenho de entrar e a que horas e de repente não se fôssemos a outro sítio eu às vezes tenho de vá relaxa estás de férias eu percebo isso e curto boa isso porque uma parte das pessoas pensam ah não é demasiado tipo controlado mas não é um ganda descanso estar tudo programado porque aí é que é o relaxamento porque já sabes que estás programando a ser isso é que não vou falhar nada das coisas importantes porque provavelmente não vou voltar a este país portanto tenho de aproveitar estes 5 dias para fazer mas sim mas às vezes tenho queixas de quem viaja comigo nomeadamente o meu marido que é tipo não podemos dormir até a... não não podemos dormir porque temos coisinhas para fazer dá-me só tenho só que interromper porque é que eu não vou desligar aos 30 minutos não sei muito mais para dizer tenho mais gostos mais alguma dica que tu te lembres assim para freelancers ou para organização de eventos não sei mas quer dizer é um bocadinho aquilo que eu te estava a dizer é se gostas de viver assim no corres bora lá se achas que gostas mas que na verdade preferias estar numa empresa corporate a fazer marketing vá para o marketing porque para isto é mesmo preciso uma atitude específica e não estou a dizer que é as pessoas que fazem isto são melhores ou piores que as outras sim isto é zero uma questão de superioridade é uma questão é uma questão de isto é mesmo uma área em que precisa aqui da tua entrega quase que total para seres feliz pois pois portanto não vais ser feliz vais estar sempre em ácidos e em stress a odiar a tua vida pois pois também acontece há dias em que eu odeio a minha vida mas sim portanto acho que a maior dica é mesmo essa olha Marta muito obrigado eu também acho eu não tenho nada para te perguntar mas adorei acho que está cheio de foi boa é sumarente acho que tem há aqui cenas muito interessantes e podes se houver pessoas depois a quererem fazer perguntas podes dar o meu irmão que eu ajudo ah boa aliás quiseres dizer o teu irmão? queres dizer? não ah ok queres que eu filtre primeiro as pessoas está bem mas se houver pessoas realmente interessadas em produção e quiserem sei lá ajudar-me num evento ou alguma coisa por alguma razão claro que sim olha aquela miúda que eu contei da Everything is New foi aquela que eu puse em contato também no Facebook e já falei um bocadinho com ela é sério? sim ela é muito querida e essa peça parece-me ter todo o perfil por exemplo para ajudar agora aqui nos próximos trabalhos fixe temporariamente eu vou ter de parar se não sabem como nem se quiseres ajudar na produção eventualmente tenho de produzir um filho mesmo produzir um parto mas depois disso rapidamente quero estar recuperada nos festivais deste ano portanto vou precisar de ajuda se vocês quiser boa olha Marta muito obrigado obrigada espero que tenha gostado não foi acho que foi boi fixe mesmo pronto tchau até para a semana tchau tchau